Olha aí, ele fazendo suco, suco da laranja. Não, não encheu ainda, não encheu ainda. Tem que furar uns poucos, tem que furar. 5 minutos, 56 segundos. Prova número 8, olha só a seleção bonita de meninas, gatinhas que nós arrumamos. Não vejo se isso é bom no futebol. Geralmente, o futebol clube do Porto é um bom time. Vai, vai, capricha, capricha. Vamos ver se o Luz se procedeu. Pergunta, o que é que falamos ao cumprimentar uma pessoa pela manhã? O que a gente fala, hein? De manhã vamos a gente cumprimentar uma pessoa. O que a gente fala? Bom dia, bom dia, bom dia, tá certo. Tá certo, mas se vocês fizeram sem dinheiro, até agora não marcou nenhum gol? Não, não marcou nenhum gol até agora. Só que o tempo tá passando, vai, vai. Oi, aí. Dois gols. Só falta o seu terceiro agora. Agora ele descobriu o jeitinho certo. Oi, não, não, não. Mais um só. Mais um só pra ganhar mais 600 quilômetros. Mais um só, vai. Oi, oi, oi. Não, parou, parou. Parou a bola. Falta só mais uma bola. Só mais uma bola. Bola por mais 600 quilômetros. Ele tem 8 minutos, 54 segundos. Aí, oi, oi, oi. Vamos, tá deixando de vão. Vamos, continua, continua, continua aqui na laranja mesmo. Vai em frente. Aí. Complete a frase. Ser mãe é padecer. Ser mãe é padecer. Ser mãe é padecer. Mas anda. O paraíso. O paraíso. O paraíso.